E senhoras e senhores fãs do seriado Gossip Girl, aqui está o Hotel Empire, onde Chuck Pass mora com Nate Archibald, onde várias cenas rolam, enfim, as meninas estão sempre aí, vários conflitos e muitas, muitas fofocas e aventuras da blogueira mais famosa do mundo. Enfim, já estive, já fiquei em esse hotel com a minha amiga Jarlini alguns anos atrás, foi ótimo, foi divertidíssimo, porque a gente é super fã da série, infelizmente foi antes do blog, mas vamos ver se eu consigo me hospedar aí um dia desses novamente. E não só de Chuck Pass e da galera do Boss, porque a gente se lembra em Nova York, fala sério, especialmente aqui no Upper West Side. Quem morava aqui, vocês não vão adivinhar, mas quem é fã de Everwood, pai, é Efrem Brown. E também algumas cenas foram gravadas nesse mesmo lugar, porque aqui é o Lincoln Center, é um lugar aqui em Nova York, onde acontecem vários concertos musicais, onde a fila harmônica da cidade toca, onde tem espetáculos de dança. Então eles gravaram aqui algumas cenas, é Efrem tocando piano, quando ele encontrou a Madison, enfim, os super fãs vão lembrar. E não tem como esquecer de Efrem Brown, né gente? Eu sou completamente apaixonada até hoje por Everwood. Então temos aqui numa dobradinha, Gossip Girl e Everwood, Efrem e Chuck Bass. Fala sério, né? Muito amor. E os fãs de Gossip Girl vão curtir essa aventura. Esse é o interior do Hotel Empire, onde mora o nosso querido Chuck Bass. E o Nate Archibald também. Eles já gravaram aqui dentro algumas vezes, vocês devem reconhecer. Já fiquei aqui lá, irado. Alguns muitos conflitos de Gossip Girl foram gravados neste lugar, no interior do Hotel Empire, no Upper West Side, New York City. Vocês sabem que Chuck Bass é o dono do lugar, né? Ele manda aqui. É um hotel antigo, mas cheio de estilo. Aliás, a cara do Chuck, né? Não podia ser mais a cara dele. O máximo. O Hotel Empire de Chuck Bass, Upper West Side e o Lincoln Center de Ephraim Brown, New York, é com certeza uma locação. Impedível, gente. Espetacular esse lugar. Dá nem uma tadinha ir embora. Olha o dia aqui, né? Não pra abrir o seuitated final. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto